Entre os dias 17 e 20 de março, aconteceu no Centro de Convenções da UFOP o primeiro Simpósio Internacional de Ciências Biológicas. O evento foi uma grande oportunidade de troca de conhecimento e experiência entre estudantes e pesquisadores. O simpósio também discutiu o empreendedorismo e teve a cachaça brasileira como um dos temas de pesquisa. O objetivo do evento é permitir a troca de informações entre estudantes, pesquisadores internos, pesquisadores externos e facilitar o contato entre essas pessoas porque a ciência não é uma questão local, é uma questão universal. Que habilidades empreendedoras, aquele indivíduo que tem um perfil de gerar seu próprio negócio ou de ser uma pessoa com um perfil de gerenciar o seu próprio futuro, aliado ao conhecimento, ao conhecimento de como trabalhar com a sua administração de tempo, administração de negócio, de marketing, inclusive pessoal, para que ele seja um empreendedor de sucesso. O simpósio faz parte das comemorações dos 20 anos do Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas da UFOP e mesmo sendo um evento internacional, teve um número limitado de inscrições para possibilitar uma maior interação entre pesquisadores e participantes. Nós temos aí diferentes profissionais, então a inserção do nosso estudante no meio onde ele vislumbre profissionais de sucesso é por si só um estímulo para a carreira dele. E do ponto de vista internacional, além desse contexto, muda-se o contexto cultural, é observar que culturas diferentes têm perfis diferentes. Então, quando o estudante observa que aquela referência de pesquisa dele também pode apresentar uma característica empreendedora, já é por si só uma... nós estamos fomentando a formação do estudante, nós estamos dando a ele formação de opinião. Durante os quatro dias de simpósio, diversas temáticas foram discutidas, como a biologia celular, o estresse oxidativo e a fermentação industrial. O professor Rogério Lopes Brandão, da Escola de Farmácia da UFOP, ministrou a última palestra do evento. Na pesquisa, ele abordou as aplicações biotecnológicas de leveduras de cachaça. As leveduras de cachaça existem em ambientes onde existe aquilo que nós chamamos de uma pressão seletiva natural, as condições de fermentação são muito duras para as leveduras. E, portanto, as leveduras isoladas desse ambiente podem ser utilizadas em diferentes campos. Nós acreditamos que um dos mais promissores campos de utilização dessas leveduras é a produção de outros tipos de bebida, como, por exemplo, a cerveja. E os estudantes que participaram do simpósio sabem que eventos como esse são de grande importância para a formação acadêmica. Como eu estou terminando a graduação, eu acho que é muito importante participar de um evento internacional, o primeiro evento internacional do NPEB. E, como eu quero seguir na carreira acadêmica, ainda pretendo fazer no final do ano mestrado, acho que é importante para o meu currículo mesmo e também como experiência, para futuros outros congressos, outros encontros como esse. Isso é uma oportunidade interessante para divulgar o meu trabalho e, ao mesmo tempo, estar próximo de grandes pesquisadores, como, por exemplo, o professor Yoha Temvelan, da Bélgica. Tem o professor Amorim também que já trabalha com fermentação e leveduras há um tempo. Isso é uma oportunidade muito interessante de aproximar de grandes pesquisadores e, ao mesmo tempo, poder divulgar o meu trabalho em outras línguas.